oi queridos alunos é um prazer estar novamente com vocês estamos em mais uma aula de raciocínio lógico para o concurso de investigador e escrivão da polícia civil de são paulo o concurso realizado pelas unesp eu sou professor joselias e esta é aula número 5 vamos começar a aula de hoje vamos lá nesta aula vamos falar da tabela verdade chegamos no momento da tabela verdade o que significa isto o que é a tabela verdade o que você pode dizer sobre isso primeiro vou te dar a motivação da tabela verdade a idéia seguinte imagine uma proposição simples p eu vou te dar uma sugestão p a proposição joselias é bonito imagine outra proposição simples que por exemplo a terra é quadrada você tem duas proposições simples p e que são duas proposições distintas vamos supor que p é verdadeira joselias é bonito é verdade pois uma mãe falou isso então é verdade e que a proposição a terra é quadrada vamos supor que é falsa tá então eu digo o seguinte já que você tem duas proposições distintas p e q onde p é verdadeira e q é falsa o que acontece com essa proposição composta p ou q essa proposição composta p ou q eu quero dizer então essa composta p ou q será verdadeira ou será falsa o que dá verdade ou falso o que dá verdade ou falso e isto que eu quero saber verdade ou falso produz uma composta que será o que será verdadeira ou será falsa bem você sabe que verdade ou falso é esse resultado será uma proposição composta verdadeira verdade ou falso da verdade verdade ou falso da verdade verdade mas por outro lado vamos imaginar que agora você tem o p e tem o que onde p é verdade e que é falso e agora você ligou p e q com o conectivo e com a conjunção agora você tem conjunção tem p e que você tem verdade e falso verdade e falso produz uma composta que será verdadeira ou será falsa bem verdade e falso vai dar falso verdade e falso essa composta será falsa aí você fala peraí a proposição p é a mesma a proposição q é a mesma porque quando eu faço verdade ou falso da verdade quando eu faço verdade e falso da falso o que acontece por que isto porque cada conectivo possui uma regra cada conectivo possui uma regra de como monta o valor lógico da sua composta então existe uma regra para a disjunção ou existe uma regra para a cujo som e quer dizer existe uma regra para o existe uma regra para e existe uma regra para c então existe uma regra para a negação e existe uma regra para a bicondicional quer dizer cada conectivo possui uma regra de como monta o valor lógico da sua composta e essas regras que são as regras dos conectivos você precisa saber você precisa conhecer quando eu falo saber e conhecer é saber mesmo é conhecer mesmo é ter isso decorado assim como você decorou a tabela aquela tabela que você chamava de tabuada se você não tivesse decorado a tabuada você não teria aprendido matemática e na lógica é assim se você não decorar a tabela verdade você não aprende lógica a tabela verdade é simplesmente um esqueminha que facilita a memorização dessas regras dos conectivos simplesmente isso eles pegaram a regra de cada conectivo e colocaram numa tabelinha para ficar mais fácil para você decorar então nesta aula vamos ver a tabela verdade e vamos decorar ela vamos lá bem aqui você tem a tabela verdade uma tabela onde eu tenho uma coluna com a proposição p e outra coluna com a proposição q nesse caso como eu tenho duas proposições p e q eu vou precisar de quatro linhas porque eu posso ter p verdadeira que é verdadeira posso ter p verdadeira que é falsa posso ter p falsa que é verdadeira e eu posso ter ambas falsas a direita eu coloquei várias colunas com proposições compostas eu coloquei uma coluna para não p aí nesse caso eu vou estudar a regra do não como eu quero também saber a regra do ou eu fiz uma coluna com p ou q eu vou ter a regra do ou eu quero saber a regra do e então fiz uma coluna com p e q eu quero saber a regra do c então da condicional fiz uma coluna com cp então q eu quero saber a regra da bicondicional do c e somente c fiz uma coluna com p c somente c q eu quero saber a regra do ou exclusivo da disjunção exclusiva ou p ou q mas não ambos e agora vamos ver a regra do primeiro conectivo que é o não repara coluna do não p vamos ver a regra de uma negação vamos lá estão aprendendo a regra de uma negação ó a regra de uma negação é fácil você decorar olha só quando você tem uma proposição e ela é verdadeira aí você nega ela ela vai ficar falsa se você tiver a proposição e ela for falsa e você negar ela vai ficar verdadeira essa é a regra de uma negação é simples se a proposição é verdadeira a negação será falsa e se a proposição é falsa negação será verdadeira então a negação apenas troca o valor lógico esta é a regra da negação ela troca o valor lógico então vamos ver vamos completar essa coluna de não p aplicando a regra de uma negação olhe para a primeira coluna que era p se p é verdadeira a negação não p será falsa opa na segunda linha se p é verdadeira a negação não p será falsa na terceira linha se p é falsa a negação não p será verdadeira então esta é a regra da negação troca o valor lógico a negação tem como regra a troca do valor lógico legal né agora vamos para a segunda coluna que é p ou q eu quero saber a regra do ou eu quero saber a regra da disjunção do ou do ou então vamos completar com o que regra do ou a regra do ou é tranquilo olha a regra do ou quando você usou na composta a composta com ou somente será falsa em um caso quando todo mundo for falso somente falso ou falso da falso nos outros casos da verdade então esta é a regra do ou moleza lá vamos aplicar essa regra ó na primeira linha eu tenho falso ou verdade falso ou verdade falso ou verdade da verdade da verdade somente falso ou falso da falso nos outros casos da verdade na segunda linha eu tenho verdade ou falso da verdade pois somente falso ou falso da falso nos outros casos da verdade Na terceira linha eu tenho falso ou verdade Falso ou verdade dá verdade Somente falso ou falso dá falso Nos outros casos dá verdade E na última linha finalmente eu tenho falso ou falso Falso ou falso dá falso É o único caso que dá falso Somente falso ou falso dá falso Nos outros casos o ou dá sempre verdade Esta é a regra do ou Verdade ou verdade dá verdade Verdade ou falso dá verdade Falso ou verdade dá verdade E falso ou falso é o único caso que dá falso E agora vamos ver a regra do E A regra da conjunção do E A coluna de P, E, Q P, E, Q Qual é a regra da conjunção? Olha, é simples Quando você usa o E na composta A composta com E somente será verdadeira e um caso Quando todo mundo for verdade Eu estou te dizendo que somente é verdade e é verdade da verdade Somente é verdade e é verdade da verdade Nos outros casos o E dá sempre falso Então vamos aplicar essa regra Então vamos aplicar essa regra Vamos lá, P e Q P e Q Verdade e verdade Da verdade Somente verdade e é verdade da verdade Nos outros casos o E dá sempre falso Falso e é verdade e é verdade da verdade Falso Na terceira linha Falso e verdade Falso e na última linha Falso e falso Falso Somente verdade e é verdade da verdade Nos outros casos o E dá sempre falso Esta é a regra do E A regra da conjunção Verdade e verdade da verdade Verdade e falso dá falso Falso e verdade dá falso E falso e falso dá falso A regra do E E agora chegamos na regra da condicional Do C então Vamos para a coluna de C, P então Q C, P então Q Qual é a regra da condicional? Olha, quando você usa a condicional Você tem o P que vem antes E tem o Q que vem depois Então P é o antecedente e Q é o consequente Olha, a condicional somente vai ser falsa Em um caso Quando o P, que é o antecedente For verdade e o Q for falso Eu estou te dizendo que somente se verdade Então falso dá falso Nos outros casos a condicional será sempre verdadeira Somente se verdade e então falso dá falso Caso contrário a condicional será verdadeira Então só existe uma possibilidade para uma condicional dar falso Quando é se verdade e então falso Nos outros casos dá sempre verdade Então vamos aplicar essa regra? C, P então Q Se verdade e então verdade Dá verdade Somente se verdade e então falso dá falso Nos outros casos dá sempre verdade Na segunda linha Se verdade e então falso Se verdade e então falso dá falso E é o único caso onde você vai ter a condicional falso Somente se verdade e então falso dá falso Nos outros casos dá verdade Na terceira linha Se falso então verdade Verdade Na quarta linha Se falso então falso Verdade Observe que somente se verdade e então falso Deu falso Nos outros casos a condicional dá sempre verdadeira Esta é a regra de uma condicional Se verdade e então verdade Verdade Se verdade e então falso Falso Se falso então verdade Verdade E se falso então falso Verdade A regra da condicional E agora chegamos na coluna de P Sem somente CQ A bicondicional Qual é a regra de uma bicondicional? A regra da bicondicional é fácil pra caramba Quando você tem o C e somente C Por regra Vai dar verdade se o valor lógico de P Foi igual ao valor lógico de Q Caso contrário vai dar falso Se P e Q tiverem os mesmos valores lógicos Vai ser verdade Se o valor lógico de P For diferente de Q Vai ser falso Então vamos lá P sem somente CQ Verdade sem somente C verdade Na verdade Os valores lógicos são iguais Na segunda linha Verdade sem somente C falso Da falso Os valores lógicos são diferentes Na terceira linha Falso sem somente C verdade Da falso Os valores lógicos são diferentes E na última linha Falso sem somente C falso Da verdade Os valores lógicos são iguais Então esta é a regra da bicondicional Do sem somente C Verdade sem somente C Verdade da verdade Verdade sem somente C falso Da falso Falso sem somente C verdade Da falso E falso sem somente C falso Da verdade Bem os valores lógicos vão ser da verdade Quando forem iguais O P e Q Se forem diferentes da falso Esta foi a regra da bicondicional Do sem somente C E chegamos na última coluna Que é a disjunção exclusiva Também chamado de O exclusivo O P ou Q Mas não ambos O P ou Q Mas não ambos Qual é a regra do O exclusivo A regra do O exclusivo é a seguinte Olha Quando você tiver exatamente um dos dois Sendo verdade O O exclusivo da verdade Quando somente o P for verdade Ou somente o Q for verdade Vai dar verdade Caso contrário vai dar falso Então vamos lá Na primeira linha Eu tenho O P verdade E O Q verdade Então eu teria O O verdade E O verdade Mas não ambos Ah, isso vai dar falso Por quê? Eu tenho os dois verdadeiros Eu teria que ter exatamente um Na segunda linha Eu tenho O O verdade O O falso Mas não ambos Eu tenho na segunda linha Somente um sendo verdade Então vai dar verdade Na terceira linha Eu tenho O falso O O verdade Mas não ambos É, vai dar verdade Eu só tenho um verdade E na última linha Eu tenho O O falso O O falso Mas não ambos Vai dar falso Eu tenho nenhum verdade Então para o O exclusivo Da verdade Eu tenho que ter exatamente Uma das proposições Verdadeiras Uma verdadeira E a outra falsa Legal? Então esta é a regra do O exclusivo Mas olha que interessante Se você olhar para a penúltima coluna E olhar para a última coluna Observe que quando a penúltima coluna Da verdade A última da falso E quando a penúltima coluna Da falso A última da verdadeira Então daqui para cá Você trocou o valor lógico Observe que você trocou Quando o sensualmente ser da verdade O O exclusivo da falso Quando o sensualmente ser da falso O O exclusivo da verdade Então como regra Você pode adotar o sensualmente ser Trocando o valor lógico E quando você troca o valor lógico De uma proposição Significa que você está negando ela Isso quer dizer que o O exclusivo É a negação do sensualmente ser O O exclusivo representa A negação A negação do sensualmente ser Então você decora até o sensualmente ser E depois troca o valor lógico Do sensualmente ser Para ter a tabela verdade do O exclusivo Então esta é a tabela verdade Que você precisa ter decorada E aí nós fizemos aqui Uma imagem da tabela verdade Então decore esta tabela verdade Decore E aí na próxima aula Vamos fazer muitos exercícios sobre isso Mas eu vou supor que você tem Esta imagem decorada Imprima Faça um print aí na sua tela E coloque isto Lá na geladeira Lá no espelho Coloque na sua mesa Mas decore a tabela verdade Ok Então só para recapitular Eu tenho P e Q Nas duas primeiras colunas Nesse caso eu posso ter P verdadeira Q verdadeira P e Q verdadeiras P verdadeira que é falsa P falsa que é verdadeira Ou ambas falsas Aí eu tenho a negação A negação trocou Se P é verdadeira A negação é falsa Se P é verdadeira A negação é falsa Se P é falsa A negação é verdadeira Se P é falsa A negação é verdadeira Uou Uou O ou só dá falso E o caso Quando for falso ou falso Nos outros casos Dá verdade O E O E só dá verdade E o caso Quando tudo mundo For verdade Nos outros casos Dá falso E o C então E C então Só dá falso E o caso Quando for se verdade Então falso Caso contrário Dá verdade O C somente C Dá verdade em dois casos Quando os valores lógicos De P e Q Foram iguais Quando forem diferentes O C somente C dá falso E a última coluna Que é o O exclusivo É a negação Você troca Você troca Do C somente C Para o O exclusivo Você troca tudo Quando for verdadeiro Vai ficar falso Quando for falso Vai ficar verdadeiro Então na realidade Você nega o C somente C Então na próxima aula Vamos aplicar A tabela verdade Então decore isso E se for possível Já vá direto Para a próxima aula Assim que você decorou Bem Eu desejo a todos Uma boa sorte Bons estudos E te espero Para a próxima aula Obrigado E até lá Obrigado Obrigado Obrigado